Música Saudações leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um Ieli Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os sete artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, o primeiro artigo do Ieli Flash é de minha autoria com o título O Incrível Caso da Lei Áurea Fascista. Paradoxalmente, um grupo de militantes de esquerda e do movimento negro invadiu uma sessão solene na Câmara dos Deputados, organizada lá pelo deputado Luiz Filipe de Orleans e Bragança, em homenagem aos 131 anos da Lei Áurea, aquele momento maravilhoso da nossa história, em que o conserto entre forças populares e a elite política, por que não dizer a elite política, consagrou, sob a sanção da princesa Isabel, a libertação dos escravos. Um momento em que todos os brasileiros passaram a ser oficialmente, perante o Estado brasileiro, cidadãos, e não mais uns propriedários de outros. e entraram gritando, matam vidas negras, param de nos matar, fascistas não passarão. Que tipo de consciência tem esse movimento, que ele em si é muito mais racista do que qualquer outra coisa, bradando em nome dos negros, como se os negros tivessem de ser subjugados pela sua pauta? Que tipo de consciência tem esse movimento ao protestar contra uma lei tão importante que deveria ser comemorada em feriado nacional no Brasil? É uma lástima esse tipo de cena degradante que nós ainda temos que assistir na nossa sociedade. Uma falta absoluta de consciência histórica. Estamos livres da escravidão graças a pessoas como a princesa Isabel, como Joaquim Nabuco, como João Alfredo, que era o presidente do Conselho de Ministros em 1888. Livres da escravidão, mas nós ainda não estamos livres do peso do Estado e tampouco livres da ignorância. Duas coisas que se alimentam mutuamente. Sobre isso trata o artigo do Roberto Rachevski, Recado ao governo Bolsonaro. Previdência e educação não podem ser estatais. O que o Rachevski defende é que não se contemplem as irrazoabilidades dos manifestantes que foram às ruas, na quarta-feira, dia 15, clamar pela educação em abstrato, como se não houvesse razões matemáticas. Nós vamos voltar ainda a esse tema, ainda no flash de hoje, como se não houvesse razões matemáticas, muito mais do que ideológicas, para haver configenciamento nas verbas, tanto na educação quanto em outras áreas da máquina pública. Então ele defende isso, defende que nós não sejamos subjugados por esse tipo de manifestação, por esse tipo de bandeira irrazoável, e que nós busquemos privatizar tudo o que for possível. Essa sempre foi a bandeira do nosso Instituto. Mas para conseguir atingir esse objetivo liberal por excelência, é preciso enfrentar o corporativismo que ainda domina, como uma espécie de nobreza palaciana, a nossa sociedade. É preciso haver, para esse enfrentamento, coragem e firmeza. E para isso vale a pena nós resgatarmos exemplos históricos de coragem e de firmeza. O Eric Silva trouxe um grande exemplo, por excelência de coragem e firmeza, da Segunda Guerra Mundial, um momento em que nós, como humanidade, enfrentávamos uma das nossas horas mais escuras. O artigo A resistência britânica na Segunda Guerra serve de inspiração para o combate a qualquer forma de dominação. É um verdadeiro elogio do Eric aos soldados britânicos, a todas as circunstâncias que eles tiveram que enfrentar, enfrentaram com destemor e com bravura. Como disse Churchill, e o Eric o cita no seu artigo, Nunca no campo dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos. O mesmo autor, o Eric, vem refletir, no próximo artigo da nossa lista de hoje, sobre os dramas do Brasil. E compara Lula a Bolsonaro, no artigo Um líder radical é o melhor combustível para a oposição. O nós contra eles, aquele discurso que o petismo enralizou na sociedade, de dividir a sociedade, essencialmente entre inimigos, mortais. Esse discurso divisionista do petismo provocou, esticando a corda, radicalizando-se ao extremo, provocou aí a emergência de uma onda muito forte de antipetismo. O bolsonarismo, na concepção do Eric, também promovendo algumas atitudes que ele considera questionáveis, como a descredibilização da imprensa, mediante o desmentido de notícias que, na verdade, foram reais, com apenas cinco meses de governo, essas brigas minando a credibilidade de aliados, e desastradamente a condução desse contingenciamento, que embora, como nós explicamos, é necessário, é importante, ele foi apresentado no começo com um discurso um tanto revanchista contra as academias, contra as esquerdas universitárias. Esse tipo de falha de condução provocou, na concepção do Eric, a emergência também de um antibolsonarismo que conseguiu tomar as ruas nas manifestações pela educação, supostamente pela educação, manifestações totalmente erradas na sua pauta, fora de propósito, mas que tem uma explicação também nas falhas do governo, na condução do diálogo, na condução, na comunicação das suas medidas, e na prática, na dinâmica interna da própria equipe do governo. Então, o Eric critica esse tipo de falha, esse tipo de problema de condução, e diz que Bolsonaro precisa adequar o seu governo, precisa se reorganizar para que esse tipo de coisa não mais ocorra. E com esse imóvel, com esses argumentos, ele é um crítico das manifestações que estão sendo convocadas para o próximo domingo, dia 26, sob o pretexto de defender as medidas do governo Bolsonaro, a agenda reformista, e ele acredita que isso não colabora para o diálogo com o Congresso, para o diálogo com o Legislativo, que é necessário para a aprovação dessas reformas. Mas como o nosso Instituto está aberto a opiniões diferentes, isso é uma excelente demonstração dessa verdade, que nós estamos abertos a diferentes pontos de vista, nós temos no próximo artigo da lista, um texto a favor das manifestações no dia 26. O texto do Roberto Rachevski, o título Por que não devemos deixar as ruas vazias de manifestações? Ele acha que nós devemos sim ir às ruas defender as pautas reformistas do governo, a reforma da Previdência, a medida provisória administrativa, e não devemos ficar chamando movimentos para liderarem as manifestações. Porque tem havido uma grande pressão sobre, por exemplo, o movimento do Brasil Livre, que foi um dos principais movimentos organizados que lideraram, que convocaram as manifestações pelo impeachment da Dilma, nós não devemos ficar pressionando esses movimentos, isso tem acontecido na internet, nas redes sociais, para assumir a imposição e liderar a manifestação. O Imbéria não é a favor, o Imbéria não irá à manifestação oficialmente no dia 26, e as pessoas que são a favor, que têm o direito de se manifestarem, isso é uma democracia, ou pretende-se que seja, não tem que ficar clamando para movimentos comandarem, para movimentos organizarem. As pessoas, os indivíduos, deveriam se sentir suficientes no seu direito e na sua vontade de se manifestarem. Até isso, o Rachevski enxerga um certo pensamento coletivista, um certo pensamento de busca por uma liderança, por uma autoridade central. Mesmo que nós estejamos sozinhos na rua, se nós quisermos fazer uma manifestação, fazendo valer as nossas prerrogativas como cidadãos, nós temos esse direito e devemos exercê-lo. É isso que o Rachevski defende no seu artigo. Nesse cenário de forte tensão política e divisão até entre liberais e conservadores sobre se essa manifestação é correta ou não, sobre o andamento do governo Bolsonaro, é preciso ter um pouco de serenidade, buscar um pouco de serenidade, apesar do caráter tóxico que se criou no ambiente, apesar das tensões que se criaram no ambiente, é preciso mirar alguma serenidade. E é isso o apelo do João Luiz Mauade no texto, porque não faz sentido falar de impeachment de Bolsonaro. O texto do Mauade se refere a um artigo do Reinaldo Azevedo, jornalista, que vem fazendo uma oposição ferrenha ao governo Bolsonaro, fez uma oposição contundente à própria candidatura de Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. E o Mauade acredita que o argumento do Reinaldo Azevedo, que já lançou no ar a possibilidade de Bolsonaro sofrer impeachment, é um argumento irresponsável e precipitado, porque o presidente não cometeu nenhum crime de responsabilidade. E, portanto, não poderia ser enquadrado, por mais desagrado que cause em certos setores da sociedade, na lei, no dispositivo constitucional que permite a aplicação do processo de impeachment. Então, devagar com a dor. Quem não gosta de Bolsonaro tem que aceitar que ele foi o presidente eleito democraticamente e legitimamente nas eleições do ano passado, e nada constitucionalmente justifica nesse momento a sua remoção. Se justificasse, muito que bem, mas não é o caso agora. Na mesma atuada desses fatores que geram tensão e que geram discussão no momento no governo Bolsonaro, voltamos à educação, o nosso último artigo do IEFLECH de hoje, do Pedro Henrique Alves, explicando o corte na educação de uma forma que até militantes entenderão. É mais um artigo que tenta explicar didaticamente o motivo, com minúcias, minúcias até nos números do orçamento do governo, os números de déficits, de déficits com que o governo trabalha, que motivam a necessidade das reformas, principalmente a reforma da previdência, explicar por que que esse corte, que na verdade é um contingenciamento, é uma retenção de gastos, diante do quadro financeiro da máquina pública, é necessário, é importante, e não é simplesmente um ataque ou uma agressão nas universidades e ao ensino e à educação. Nós já tivemos um artigo com essa explicação no IEFLECH anterior, e como a questão é sumamente importante e está suscitando paixões, vale a pena, mais uma vez, e sem frisar, essa explicação no espaço do nosso Instituto Liberal. Esse foi o nosso IEFLECH de hoje, eu espero que vocês gostem dos artigos, e semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você, é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto